Marcio Ribeiro É um cara que sabe o que é saúde Meu nome é Marcio Ribeiro E eu sou gordo É verdade Talvez pela roupa não tá dando pra vocês perceber direito Mas não foi assim desde sempre não Quando eu era pequeno eu não era gordo Eu era gordinho Pelo menos era assim que minha mãe e minhas tias me chamavam No jeito mais carinhoso Os amigos não Os amigos já tem aquela coisa mais imaginativa Um pouquinho de malícia Eles chamavam de rolha Rolha de poço Pudi Jarrão Lembra do jarrão? Ei jarrão E vinha aquele cara daqui Chupeta do que? É exatamente isso Você chegou no ponto que eu queria Porque eles me chamavam de eletroradiobras Eletroradiobras era um mercado Tipo assim um pão de açúcar E o símbolo era uma baleia Aí vinha chupeta de baleia Baleia Supositório de baleia Uma cagada Baleia Com a enfermeira Me trouxe lá pro senhor Araujão Meu pai falou É homem e é gordo Tá tudo certo Então eu só não acho Que eu gosto de coisar desse povo Que fala assim Geralmente é mulher quando vai no endoque Não Fala Ai doutor Não sei o que é Eu não como nada e engordo Teve que ser as glândulas Só mulher tem glândula Beleza Eu sei o que eu como Sou gordo Sou gordo O que eu como Eu tomo café da manhã Almoço Simo viajando duas vezes Entro em rodízio À meia noite O cara fala O que? Como? Não vai assar? Você tá louco? Eu falo Vai assar sim Tá pensando o que? Quero ver as picanhas Maminha Os arroz Batatinha frita Bananinha Vamos lá Tá pensando o que rapaz? Quero ver isso aqui rodar Quero ver o despeito Acontecer A coisa fumegar A brasa pega fogo Rapaz Tá pensando Tá falando com o que? Que que é isso? Eu sou fichado em rodízio Meu filho Tenho foto de frente E de perfil Se vocês ouvirem Não deixem entrar Tá pensando o que? É Não Gosto tanto de comer Mais tanto de comer Que eu já tive dois infartes Até pra ser Ter infarto o cara É guloso Tem dois Eu tive um delírio No primeiro infarto Que eu via na cara De todos os médicos Assim Todos os métricos De São Paulo Falando Isso aqui eu mandei fazer Pro senhor Experimenta o pudim De leite condensado Hum O figo em calda Tá uma delícia O leitão A pururuca Tá de uma beleza Esses métricos São uma maravilha Eles fazem de tudo Pra agradar a gente Inclusive matar Não é verdade Não, vai comer Eu não sou Que eu morrer Vai comendo Vai comendo Eu falava Na hora de pagar a conta O senhor aceita cartões Claro A mil ou o golden cross Na hora de ir embora Eu pedi um táxi Você pode viver um táxi Eles falavam assim Já pedimos um resgate Que é pra você ir mais tranquilo Mais à vontade Um dia eu tava Num restaurante desse Deu uma dor no peito Mais uma puta dor no peito Uma dor no peito Bicho Era uma coisa Era um coi E eu falei E suava 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 Passou um cara Com umas caminhadinhas Dessa pequeno Menininho Falando Pura Um gordo morrendo ao vivo Vou filmar Vou levar pra Tatera Vou vender Vou ganhar maior grana Passou uma mãe Com filha na batida Um moleque falava Olha só É antifair É isso que acontece Com quem come demais Com quem exagera Para de comer Para de comer Eu tava lá Tendo um infarte E pior de tudo Na hora da sobremesa Só deu tempo De gritar pro garçom Embrulha Escreve que é exame Assim ninguém come na UTI E foi pra UTI Obrigado Tá vendo que você tá pra UTI Você não senteu Uma bebê com eco Aí fui pra UTI Chegou na UTI Falei Meu Deus Lembro como se fosse hoje Na verdade Hoje eu também passei lá Eu fui só tirar um sangue Medir a pressão Dar um abraço Meus amigos Pagar a lanchonete Ali do hospital Que eu tenho conta Eu gosto gente Eu tô acostumado com o hospital Pra vocês terem ideia Eu faço parte do amigo secreto Do pessoal do décimo andar Da cardiologia Toda hora é uma briga Por exemplo Tem que ser de 30 40, 50 Bom enfim Aquele dia Na primeira vez Que eu tava entrando Na UTI Eu tava mal Eu tinha feito Uma endoscopia Sabe que é endoscopia? É um negócio bacana A gente que é ator Tá com a escola Com câmera né Câmera aqui hoje Tanta câmera Só que é uma câmera Que vê eu sempre Fotografa por dentro Sei lá pra ver Sua beleza interior Sei lá que mera É uma porra De uma mangueira De jardim preta Desse tamanho Tinha um japonesinha Que ela ria Essa operadora da câmera Porque eles Vem enfiando na sua boca Assim Só que pra você Não morder nem a mão Dos médicos Nem da enfermeira Eles põem tipo Numa fucinheira Assim na sua hora E vão enfiando Aquela porra Daquele cano Por dentro Esse era o barulho Que eu tinha acabado Tava rotando Tava uma beleza Eles enfiavam Essa tinha sido A parte mais gostosa Do processo Até então Pra você ver Como é que eu tava mal Aí os caras falaram Pô esse gordo Não vai morrer Vão ter que cuidar dele Vão ter que cuidar Vão ter que cuidar Vão ter que cuidar Vão cuidar Vão cuidar O UTI Essa coisa De que o UTI é o silêncio Tem gente Quando vai visitar paciente O UTI Só pode em 15 minutos Põe aquelas roupas De astronauta Aquelas merda Parece que o cara Vem de longe Pra visitar Aquele puta silêncio Mentira Tudo mentira E encenação Pra eles poderem Cobrar mais alto No final Falar não Aqui tudo assim Um puta de uma zona Tem um corre pra lá Um corre pra cá E de vez em quando Morre ou De vez em quando Ressuscita Pega aquelas porra Daqueles negócios Que põe no peito Os caras ficam pulando É uma festa Eu do meu lado Tinha o seu Valdomiro O seu Valdomiro É palmeirense Gente Como aqueles palmeirenses Que sabem a escalação Do time O Palmeiro é de 49 O Palmeiro é de 50 O Valdomiro era bacana Ele falou O que você tem Eu falei É um problema no coração Acho que ele deu um infarto Ele deu uma merda Quem sou o seu Valdomiro? Falei Eu já tive isso Eu falei Infarto Ele falou Não, não Coração Deu um problema Agora eu estou com um problema No pulmão Obrigado Estou com um problema Estou pegando a vesícula Um pouco Mas estou bem Está tudo certinho Vou ficar melhorando E papo Eu falei Eu fui 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 O povo morreu Como morreu Eu estava vivo ontem Eu falei Meu Deus Eu odeio Essa merda O cara entra Ele morreu Ele morreu Eu tenho um paparazza Aí o seu Valdomiro Já entrou um outro Mas vinha Parecia um carro Outra beija-flor O puta do carro O cara vinha fudido mesmo Ele vinha assim Cheio de tubo De aço Lugar para segurar Soro Sangue Sangue mais vermelho Lugar para mim Polsinha para mijar O cara parecia um carro De raspadinho Foi O cara estacionou De meu lado Mal Aquele cheirão de paradrava Aquelas coisas de gás inova Sabe Aquele cheiro esquisito Os olhão Infitrado Falei Se ele Sabe Se o seu Valdomiro Estava Mas esse aqui Já morreu Esse aqui Já foi Para o saco Eu falei Imagina Vovô Que isso Está em pomo Induzido Vai ficar ótimo Ele está Agora A gente não tem conforto É verdade A gente mija no papagaio Caga na pumada Isso aí Toma banho na cama Não tem conforto Não tem acordo Não tem como Você fica ali Tem umas enfermeiras bonitas Toda aquela coisa Não tem o que fazer Você olha para a enfermeira Ou vê televisão Não tem acordo Se as enfermeiras Resolverem Então a gente não vai comer Também Não tem nem como Com isso Mas tem uma coisa legal Que você não come nada Está com puta No cu na mão Você não come nada E a comida é uma merda Também que isso Ela não vou comer nada Não vou cagar nada Não sai Você está de cu na mão Aí eles começam A te dar um remédio Que é o melhor remédio Da UTI Tal Lufthal O 007 do peito Você tem licença Você está para peidar E pode empestear Não tem problema Pena filho Pena que é para isso Que você está aqui Soltava uns peidão Mas umas bufas O quarto ficava verde As enfermeirinhas Entravam Olhavam Falavam Hum O senhor está melhorando Você sentia Que nariz A de graçada Estava até queimando O senhor está bem bom Você tem me ideia Um dia eu soltei um peido Que eu tirei Um cara do coma Pá O que que é isso? Falava um peido A família ficou feliz Nossa Eu também dei a todo aniversário Eu sou chamado Para peidar no aniversário A partir daquele momento Ele reviveu Ele ficou uma pessoa Mudou Tem outros hábitos Uma pessoa Mais generosa Já nem liga Todo mundo Penda Um peidinho Ele fica Liga até com uma pedia E fez assim Peidando Melhorando Melhorando Peidando Melhorando Teve um dia É melhorando A senhora rir Porque eu só deve ter passado Ninguém ri do que não conhece Vamos ver Teve um dia Que eu caguei Mas aí já é outra história Eu conto outro dia Muito bem Bacana Mas o primeiro é É isso aí